Me pediram pra fazer um vídeo ensinando como que abre cada uma das contas na Wise, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora, mas antes eu só queria explicar como que funciona, né? Basicamente na sua conta da Wise você vai ter uma conta em reais, uma conta em dólar, uma conta em euro, uma conta em pesos, uma conta na moeda que você precisar, e aí você vai adicionando dinheiro na conta conforme o país que você for. Se você for pra Inglaterra se adiciona Libra, se você for pros Estados Unidos se adiciona dólar, e por aí vai. Gente, eu vou entrar aqui agora no meu aplicativo da Wise pra mostrar pra vocês como que funciona, tá? Então basicamente eu vou usar aqui essa bolinha pra ficar movimentando. Aqui ó, essa é minha conta em reais, essa é minha conta em dólares, esse aqui é o valor total da soma de todas as contas, tá? E aqui tem todas as últimas compras que eu fiz. Se eu for aqui ó, pro lado aqui ó, se eu puxar pro lado eu tenho mais uma conta aqui em euros, e eu tenho aqui ó, abrir, pra eu poder abrir uma nova conta da moeda que eu quiser. Então vamos lá, eu vou clicar em abrir, aí tá falando aqui ó, ative um saldo ou crie uma reserva em mais de 40 moedas. Então eu vou ativar um saldo né, porque eu quero ativar uma nova conta de uma nova moeda. E aqui tem todas as opções ó, posso fazer uma de dólar australiano, dólar canadense, florim, enfim. Eu vou fazer uma qualquer aqui só pra fazer a demonstração pra vocês, vou fazer do Canadá. E pronto, minha conta já tá criada fácil desse jeito ó. Então aqui ó, já tem aqui ó, a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta, não tem nada né, que eu acabei de criar ela. E se eu clicar aqui ó, em ativar dados da conta, ele vai fazer uma conferência das minhas informações com selfie, com tirar foto dos meus documentos. Então vai aparecer aqui o número da conta, todos os dados que eu preciso de uma conta bancária né, pra alguém poder transferir dinheiro pra mim e por aí vai. Então é simples assim gente, pra você abrir uma nova conta. Se eu voltar aqui ó, agora já tem mais uma conta aqui. Eu tinha de euro, dólar e reais, agora eu tenho de dólar canadense também.